Olá pessoal, hoje eu estou com o caso de uma paciente de 67 anos que sofre de Neurologia de Trigêmio há 15 anos submetida a vários exames complementares para diagnóstico sem sucesso alguns tratamentos complementares, medicações e nenhum deles resultou na melhora dessa sintomatologia hoje nós estamos aqui com a dona Lurdinha que está sendo submetida a sessões de laser de baixa intensidade a laser terapia, a fotobioestimulação onde o laser já tem um preparo correto desta aplicação então a gente vem em sessões pontuais principalmente nas áreas onde existe a dor mais intensa no caso da dona Lurdinha próxima, região de ATM região infra-orbitária e região mentual então ela tem as três ramificações que estão envolvidas com essa Neurologia ela está na primeira sessão, já sente uma melhora acentuada então eu quero reforçar com vocês a importância do exame clínico do paciente da colheita dos sintomas do exame físico, que são os sinais que a gente pode observar durante a inspeção do paciente e principalmente a terapia fotodinâmica ou laser de baixa intensidade a fotobiomodulação laser, que é um dos tratamentos mais eficazes para esta doença de sintoma muito doloroso e de difícil tratamento muito obrigada